E com esse dinheiro ele aplicou em alguns bens, inclusive uma parte do dinheiro ele emprestou. E um dos que emprestou o dinheiro dele foi o Conde Crespi, que era um magnata em São Paulo, dono de muitas indústrias, que ele fazia o mesmo sistema de vida do Matarazzo. Então o Conde Crespi estava muito bem de vida, de repente esse Conde Crespi ficou ruim, não conseguiu mais tocar o barco dele. E entregou em pagamento ao meu avô a casa que ele morava. E essa casa em São Paulo era na Avenida Paulista, na época, em 1930 e poucos, era a avenida mais importante de São Paulo. E o casarão que ele tinha lá, que era uma casa imensa, que eu conheci, morei nessa casa, ficou para o meu avô. E ele então acabou indo para lá, morar na casa. Eu, como eu, de seis a nove anos, eu morei nessa casa. Era um palacete, 923, Avenida Paulista. 923? 923. Esse palacete hoje não existe mais. No lugar do palacete hoje é um banco, chamado Sumitomo. E lá então eu fiquei morando, porque o meu avô, o neto mais velho dele era eu. E ele então fez questão que eu ficasse na casa junto com ele. com ele. Obrigado.